Oi, gente! Vocês sabem o que se comemora no mês de fevereiro? Trouxe aqui uma lista com todas as datas comemorativas desse mês. Dia 1º é o dia do publicitário. 2º dia do agente fiscal. 2º dia de Nossa Senhora dos Navegantes. 3º dia da navegação no Rio São Francisco. 5º dia do datiloscopista. 5º dia nacional da mamografia. 5º dia do dermatologista. 6º dia do agente de defesa ambiental. 7º dia do gráfico. 8º dia do magistério militar. 10º dia do atleta profissional. 11º dia do zelador. 11º dia mundial do enfermo. Também no dia 11 comemoramos o dia da criação da casa da moeda. 12º dia de carnaval. Lembrando que essa comemoração pode cair em datas diferentes. 13º dia mundial do rádio. 14º dia quarta-feira de cinzas. Uma data comemorada sempre após o festejo do carnaval. Então ela também sempre pode cair em datas diferentes. 14º dia da amizade. 14º dia de São Valentim. E no dia 14 também é o dia internacional da doação de livros. 15º dia internacional da luta contra o câncer infantil. 16º dia do repórter. 17º dia mundial do gato. 19º dia do esportista. 20º dia mundial da justiça social. 21º dia da conquista de Monte Castelo. 22º dia da criação do Ibama. Também no dia 22 comemoramos o dia do auxiliar de serviços gerais. 23º dia nacional do surdo mudo. 24º dia da conquista do voto feminino no Brasil. Também no dia 24 é o dia da promulgação da primeira constituição republicana. 25º dia da criação do Ministério das Comunicações. 26º dia do comediante. 27º dia do agente fiscal da Receita Federal. 27º dia nacional do livro. E no dia 28 é o dia mundial dático das doenças raras. Então foi isso galera. Essas foram todas as datas comemorativas do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado e aprendido junto comigo. Acompanha também todos os outros vídeos com todos os outros meses aqui no canal. Beijinho. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau.